Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente linda, iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal e como eu sempre digo, em todo começo de vídeo, você que é novo ou nova por aqui, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda, já aproveita e se inscreve neste canal se você gostar, se você se identificar comigo, tá bom? Gente, hoje, na verdade amanhã, é dia das mãos, né? Já desejo pra vocês aí feliz dia das mães, tá bom? Mas vocês vão estar assistindo aí esse vídeo um pouquinho atrasado, que é na segunda-feira, mas feliz dia das mães pra vocês dia das mães é todos os dias, né gente? Não tem isso aí de só um dia, nós somos mães todos os dias Mas feliz dia das mães aí nesse feriadinho que passou, feriadinho não, nessa data comemorativa Gente, tô iniciando esse vídeo aqui no fim do sábado, por quê? Fim assim porque já é fim de tarde porque a gente tem um casamento pra ir amanhã e eu tinha decidido que eu não ia nesse casamento Porém, minha mãe vai, então se minha mãe vai, eu também vou Eu não ia porque minha mãe não ia no casamento E eu ia sozinha, porque o marido vai trabalhar amanhã, que dia das mães Ia ser muito complicado, porque pegar um monte de ônibus, ficar no casamento só com as crianças Ia me dar muito trabalho, mas como minha mãe vai, eu também vou Então, pra mim não ir com a mão abanando, porque eu tenho isso, gente, eu não gosto de festa das pessoas Ou seja, o que for, deixa de beber alguma coisa e não levar presente Então eu vou subir lá em cima rapidinho, ver se eu acho alguma coisa pra me dar de presente, tá? Uma lembrancinha, vai ser aqui do presente chique Uma lembrancinha pra me dar, tá? Eu tenho que ir hoje porque amanhã a gente tem que estar cedo lá no casamento, né? Então eu vou subir lá agora, lá na praça, em alguma lojinha, ver se eu acho alguma coisinha pra dar de lembrancinha E é isso, eu vou gravar pra vocês aí, tá bom? Todo esse nosso fim de semana, como é que vai ser, o look do casamento Também quero fazer uma coisinha especial pra minha mãe Tentar, eu queria fazer um café da manhã, mas eu acho que não vai dar Porque ela vai ficar muito em cima do casamento Não sei o que eu vou fazer, se eu vou... Ver se eu acho que é um presente e alguma lembrancinha pra dar pra ela lá em cima também, não sei, tá? Porque eu não comprei nenhum presente, não comprei nada Qualquer coisa eu me dou de presente pra ela Tô brincando, minha gente, mas bora lá comigo, tá bom? Gente, eu tô aqui na praça já, ó E a loja... Tem uma loja ali E ali, ó Tá vendo? Tem aquela loja, mas ali é caro E tem uma outra Olha como já tá escuro por aqui, gente Caramba, bem escuro Enfim Eu vou nenhuma que é ali Descer na rua, sabe? Lá é mais em conta Ver se eu acho alguma coisa legal Ai, me espera a chave, gente, misericórdia Gente, tô aqui na loja, ó Mas eu não tô vendo nada de presente, sabe? É... Tem umas toalhas aqui, ó Ó, tem umas toalhas Mas... Eu queria um joguinho de toalha, sabe? É que aqui era uma loja Antes, agora não é mais a mesma loja É outra Não sei que dá de presente, gente Não sei Mesmo Aqui não tem muita opção Tem mais opção de Dia das Mães Sabe? Mais coisas de Dia das Mães Lá de lá Gente, já vai ter seu por aqui Eu fiquei muito tempo dentro daquela outra loja Acabou que eu comprei nessa aqui Que eu mostrei pra vocês pela primeira vez Ó Achei um conjuntinho Cheguei em casa e mostro pra vocês Gente, já estou aqui em casa, tá? Eu ia mostrar pra vocês agora o presente Mas eu lembrei que Eu pedi pra moça embalar Olha só Porque eu ia comprar o papel pra poder embalar em casa Só que ela falou assim Ah, moça Eu já embalo aqui Você já leva tudo embalado E você não paga nada por isso E como o saco de presente estava 4 reais Mais o laço ia ficar 5,50 Pra me trazer Aí eu falei Ah, tá bom, moça Então embala Aí, gente, ó Comprei, tá? É... Comprei o... Eu fui em uma outra loja Que eu comprei pra vocês Acho que eu falei pra vocês, né? Fui em uma outra loja Porque na primeira que eu fui Não tinha nada legal O moço me mostrou um negócio lá Que era um jogo de... De cama 120 reais por mês Super vagabundinho, sabe? Ah, eu preferi comprar Alguma coisa mais simples Mais de qualidade Aí aqui, ó Essa caixa pequena Tira a mão aí, Tutu Rapidinho Pra eu mostrar aqui Essa caixa pequena É um presente, Tutu Olha aqui, ó Mas não é pra você não, mo Não é pra você não É pra gente dar manhã na festa Que a gente vai Aí, gente É uma... É um conjunto De jarra É uma jarra de... Acho que é 800ml Uma jarra Com 4 copos Tá? E é uma jarra bonitinha Eu ia comprar uma jarra solta Mas quando eu vi essa Eu falei, ah, eu vou levar esse conjuntinho É uma jarra de vidro Com 4 copos de vidro Que acompanha Aí tá assim Que a moça já embalou pra mim, tá? Então, esse aqui é o... Eu não vou dizer um presente É um presentinho simples Que eu vou levar, tá bom? Só pra não ir com a mão abanando Que eu não consigo, gente Eu tenho muita vergonha De chegar numa festa sem presente Aí, esse aqui é o meu presentinho, ó E agora eu vou tomar banho, gente Porque eu tô horrível Eu nem vou aparecer com vocês agora Quando eu sair do banho Eu mostro pra vocês Pronto, gente Tomei banho Voltando aqui com vocês Só agora 11 horas da noite Nem me lembro a última vez Se eu gravei Acho que foi mostrando O negocinho que eu peguei Tá aqui já, ó Guardadinho O marido já chegou do serviço? Aquilo ali que vocês estão vendo É coisa dele Ele já chegou do serviço Minha mãe já foi trabalhar A minha mãe foi trabalhar Hoje à noite De sábado pra domingo, né? Falei pra ela Que vai passar A madrugada toda Do dia das mães aí Trabalhando Tadinha Ai, tenho tanta dó Da minha mãe, gente Tá tendo que trabalhar sempre Fazendo lavação à noite, né? De madrugada Fazer o quê? Assim mesmo Ainda não fiquei rica no YouTube Pra poder tirar ela do serviço Mas enfim, mores É, lavei cabelo Deixa eu fazer essa toalha aqui Eu ia até finalizar ele agora, sabe? Dormir com ele finalizado Pra amanhã acordar bem bonito Mas eu tô com sono Então não vai dar Porque se eu fosse finalizar Vai aí uns 40 minutos finalizando Como ainda não comi É, fui pra igreja Fui pra igreja Minha mãe foi trabalhar Eu fui pra igreja Me aproveitei que ela foi Também fui junto Chegamos na igreja Quando eu cheguei da igreja Fui pra igreja Sem tomar banho Vocês acreditam? Relevem, né, gente? Relevem Tinha tomado banho cedo De manhã eu tomei banho Mas agora à tarde Eu não tinha tomado ainda Mas é isso Eu fiz um café Fiz um bolo também Amanhã ia fazer Eu ia fazer um café de manhã Especial pra minha mãe Mas eu decidi não fazer Porque como a gente vai sair Já cedo pro casamento Ia ficar tudo muito em cima Eu falei não E presente também não comprei Mas aí eu falei com ela Que essa semana Eu vou lá em Santa Mara, né Comprar umas coisinhas Aí eu vou comprar um presentinho Pra ela também, né Aí vai dar ser atrasado Mas pelo menos Ela vai ganhar um presentinho aí Que ela tá precisando muito, né Aí eu até mostro pra vocês Quando eu for comprar Vou mostrar pra vocês O bolinho que eu fiz Eu fiz o bolinho Pra gente tomar café amanhã Simples mesmo E vou tomar um café também Aqui com as crianças na noite Gente, ó O bolinho que eu fiz, tá Foquem nesse Não foquem nesse aqui Esse bolinho de cenoura Que eu fiz pra Pra gente tomar café amanhã Sabe, eu vou até ligar Pra minha mãe Quando ela estiver vindo Pra ela trazer pão Aí a gente toma um café Na manhã simplesinho A gente aqui mesmo E aí eu fiz esse bolinho Tá super Ó, olha isso Olha isso, ó Tá super fofinho E isso aqui Foi a massa que sobrou Eu quis fazer graça Botei grano lá Mas não deu muito certo Ficou assim, ó Ainda grudou um pouco Na panela Tive que tirar aí embaixo Mas enfim Vamos comer aqui Esse bolinho aqui hoje Né, criançadas? Já está ali, gente Já dormindo Porque ele está trabalhando Direto esses dias E ele está com sono Aí eu fiz um pãozinho Também com patê aqui, ó Cafézinho com leite Os meninos, na verdade Já tomaram café, né? Já estão tomando café de novo Que eu tenho certeza Quer ir bolinho, Manu? Ela falou que não quer aparecer Porque ela está feia Amanhã ela aparece bonitona Pra ir pro casamento, gente Então é isso, tá? Vamos tomar café por aqui Amanhã eu volto Pra gente se arrumar Pra gente ir pro casamento E mostro pra minha mãe também, né? Aliás, amanhã é dia das mães Ela tem que aparecer Dia seguinte por aqui Meus amores Parei pra vocês que eu ia mostrar Arrumando meu cabelo hoje Acabou que eu nem mostrei Só arrumei mesmo, tá? Acordei mais cedinho Acordei, era 7 horas Aí ajeitei esse cabelo Dei uma secadinha também, ó Pra ficar bonitão assim Com bastante cacho Depois eu acho que eu vou fazer um Só prender assim, ó Pra deixar uma coisa mais De casamento, sabe? Um cabelo mais Arrumadinho assim, ó Mas agora Eu vou Acordar os meninos Primeiro eu vou pegar Nossas roupas, né? Conforme eu vou mexer Lá no guarda-roupa Eles vão acordar Tenho certeza Aí eu vou separar Minha roupa que eu não separei E vou separar também As roupas deles As deles eu já sei Qual vai ser, né? O conjuntivo de frio Igual assim Uma roupinha de frio Para o Arthur também E tem que separar um sapato Na verdade Não precisa separar Esse sapato deles Enfim, tá? Vou mostrar pra vocês Meu look Vou mostrar também A roupa dos meninos Não sei se eu vou gravar Pra vocês lá no casamento Porque É um casal Que eu não tenho Tanta intimidade Então Se eu tivesse Eu poderia gravar Mas como eu não tenho Tanta intimidade Provavelmente eu não gravo, tá? Mas aí Estão acompanhando Pelo menos um pouquinho Da arrumação por aqui Gente, já tô aqui em cima, tá? Vou abrir aqui, ó A janela Pra já Ir despertando eles E até pra ter claridade aqui Pra gravar também pra vocês Aqui eu separei a roupinha deles, ó Essa aqui é do Arthur, tá? Calça, blusa E essa blusa de frio Que é bem quentinha Ó Bem quentinha Aí Essa daqui é do Alice Essa blusa de frio Que era do Arthur Vocês lembram? Tá cheia de bolinha, gente Se bem que tá fazendo sol Não sei Vou pensar aqui Eu tinha pensado em mandar ele com essa Ou com um conjuntinho do dinossauro Sabe? Peguei caldo Falta só uma blusa Aí, ó Separei a minha aqui também E eu vou Com esse vestido aqui, ó Rosa É Vermelho Acabei de dar uma passadinha nele Bem por cima E as crianças Oi? Tá Minha mãe, gente Minha mãe já chegou do serviço E as crianças estão aqui Dormindo ainda Olha isso Ó Arthur E o Alice E a Manu tá aqui Olha a bagunça, gente Pra se arrumar A gente faz uma bagunça E minha mãe Ah, achei o vestido Tá calor, né? Ai, minha mãe já tá bonitona, sim Ah, pode falar normal Já vou acordar eles Ficou? Fala com o Arthur Fala com o Arthur Bora, meu amor Ó, a felicidade dele Vamos ver a felicidade A avó acordando as crianças Olha, minha mãe Olha, olha Olha, olha A cara do ela Eita Olha a cara do ela Olha a tia Manu lá Olha a tia Manu lá Olha a tia Manu linda Olha a tia Manu Olha a cara do ela Oxi, que isso? Acordar desse jeito Tem que ir pra nós, Tute Tem que ir pra gente? Oi, avô É o carro Deixa eu ver o carro Deixa eu ver o carro do menino Ô, Gertu Que isso? Deixa eu ver o carro do menino Ixi, ele quer dormir, avó Embaixo da Vai se esconder Foi Ó, avó Fala com ela, avó Fala Bom dia, dois dois Bom dia, amigão Ai, ela tá dormindo Olha a galera Uau Uau, você já é rápido Tá ligeira Acordou, já tá em pé Ela acordou no Arthur Enfim, gente Eu vou me trocar Vou trocar as crianças Eu mostro pra vocês Como a gente vai ficar Trouxe pão, mãe da padaria Pra gente tomar um café? Poxa Gente, tô pronta Estou corrida Porque conseguimos Uma carona de carro, né Com o pessoal da igreja E já chegaram A minha mãe já foi com as crianças Lá eu mostro pra vocês Que vai ser uma chácara Eu mostro melhor Até o meu look mesmo Mas, ó Cabelinho vai assim Porque eu não posso Todo solto Porque como eu vou estar Com crianças Correndo atrás Não dá Botei brinquinho Esse vestido aqui Botei sandalinha, ó E é isso Eu não tô levando Brusa de frio, gente Porque eu não tenho Tanto frio assim, sabe Se bem que eu acho Que eu vou botar Um budifero na bolsa Correndo E é isso, tá Ó, estamos prontos Todo mundo lá fora Lá eu mostro melhor Tomamos café Bem corrido Nem mostrei pra vocês o café Mas sim, bora Gente, chegamos aqui já Olha só Ó a Valentina Valentina, você assiste os vídeos Não é, Valentina? Assiste os vídeos? Arthur, gente Arthur não quer ficar parado Ai, Manu Olha que linda Ela tá bonita, Tina? Sim Olha só Aqui Deixa eu pegar o Arthur Olha lá, gente O Arthur tá pra lá Aqui é assim, ó Lugar de mato Sabe? A gente mata Olha o Alas Esse aqui Vamos mostrar o Luke Eles querem ficar tudo assim Brincando de correr Olha o Luke Olha o Luke Olha o Luke Olha o Luke Que gostoso Que lindo Que gato Não, aí não É perigoso, Pipe Não, aí não pode Ir pra cá Gente, tá uma loucura Correndo atrás de criança Pra lá Ir pra cá Manu Olha o Arthur aí, ó Brincando de pedra, gente Olha Olha isso Ainda bem que a Manu Tá aqui pra me ajudar Minha mãe tá ali sentada Manu, olha o Arthur aí Aí, gente Aí Vamos ver onde que ele vai Não, Alas Pra lá não Não pode Lá passar carro Vem pra cá, ó Vamos ver a vovó A vovó, Tutu A vovó, vem Tutu, gente Olha o Alas Vai, Samuel, no vídeo Essa mãe assiste os vídeos De vez em quando Viu, Samuel Olha o outro Quer brincar, criança Devagar Devagar Se eu posso, gente Com isso Estamos por cá, gente Acabei de comer Teve churrasco, ó Agora vamos cortar Vou cortar o bolo Vou cortar o bolo agora Já em casa, meus amores Já estamos por aqui, tá? Já cheguei em casa Na função de mãe Dia das mães, né? Pronto Esse barulho aí Que eu já dei banho No Arthur, inclusive, né? Vou tirar ele Tá aqui no chuveiro ainda Dei banho no Alas também Tá deitadinho ali na cama Que ele tá com sono Acho que ele vai pegar no sono E também, ó Tava aqui dando uma geral na casa Ali é louça que eu deixei pela metade Porque ele tá dando banho na criança, né? Mas também já dei uma Cheguei dando uma geral Tirando um monte de brinquedo Um monte de bagunça do chão Aí tô mega cansada Porque eu acolhei cedo Mas não vai dar pra descansar Porque tem que ir pra igreja mais tarde Daqui a pouco Saímos aqui, gente Pra ir pro casamento Nove Acho que era nove e cinquenta Chegamos de lá Era umas duas horas Aí eu falei pra vocês Vou virar uma geral aqui, né? Agora já são três e meia Aí como a gente almoçou lá Não preciso me preocupar com o almoço É... Ah, eu vou mostrar pra vocês Um presentinho que vem aí do Arthur Presentinho bem simples, né? Esses presentinhos que As crianças fazem na escola Mas eu vou guardar Porque tem amor e carinho Tá acontecendo aí? Vambora? Tá brincando de subir e caiu, né? Tirar ele aqui, gente Aí eu mostro pra vocês eles E a casa Hum, tô muito cansada Vontadeira Eu acho que eu vou deitar Acho que assim que eu der banho nele Eu vou tomar um banho Eu vou deitar um pouquinho, né? A Mari tá trabalhando, né, gente? E a mãe tá Acho que a mãe foi dormir um pouquinho também Viu? Quando eu tô ouvindo a voz dela Vou descansar um pouco Porque ela nem dormiu, né? Tá virada Desde ontem que ela foi trabalhar Mas enfim Eu queria comer um sorvete Tava vontade de comer um sorvete Mas meu irmão não tá aqui Senão eu ia pedir pra ele comprar Vou ver se eu queria o coragem Vou lá em cima Comprar alguma coisa Pronto, gente Dei banho no tutu, né, tutu? Porque uma roupinha é normal mesmo Sabe, gente? Aí falta só botar mesmo O sapato Oxi E arrumar o cabelo E o outro tá aqui, ó Uau Tudo bem? Sim? Aqui Tudo bem? Sim? Beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo Tá empolgada aí Brincando De estragar o brinquedo Ah, gente Esse aqui, né Esses dois são Os meninos que me promoveram A mamãe Tá comendo? Olha só Os dois meninos Que me promoveram A mamãe Esse aqui foi o primeiro Que me fez ser mamãe Né, meu príncipe? E O Wallace veio depois Né, Wallace? É Pra me tornar Mamãe mais Doida Mais estressada Né? Enfim, gente, ó Lavei a louça Tá? Lavei a loucinha, ó O fogão também tá limpo Tudo ok por aqui E olha isso Olha isso Vocês acreditam Que eu esqueci De levar o presente Pra moça? Gente É, como eu falei pra vocês A gente conseguiu uma carona, né Irmão da igreja Aí a gente O irmão da igreja não O pastor A gente conseguiu uma carona Com ele Com a pastora também Aí acabou que eu fui Tão corrida Procurando, né Bolsa Criança Criança Segura Fecha a porta Esqueci de levar Mas aí eu falei pra ela Que Quando ela vinha na igreja aqui Porque ela é da nossa igreja Mas em outro lugar Aí eu dou pra ela Aí por enquanto Eu vou ter que guardar Tirar daqui Porque comer vidro Se cair estoura E guardar Ai, gente Uma coisa, viu? Uma coisa Mas enfim Minha mãe tá dormindo Como eu falei pra vocês Eu vou deixar os dois assistindo E vou tomar meu banho Amores Por aqui já estou pronta Eu tomei meu banho Tá? Prendi o cabelo aqui Botei esse vestido aqui, ó Que a seguidora me deu Quando eu tava grávida Do Baby Wallace E o casaquinho da Shein, ó Porque tá meio friozinho Mostra pra vocês o presente Que eu ganhei do Arthur, ó É um desenho, né Com a mãozinha dele Bem embaladinho Mas eu acho que Vem uma coisa escrita Dentro desse livro Fica o presente Deixou ganhinho, né, gente Mas tá bom As crianças ainda são pequenas Não trabalham Acho que uma Ah, tá Aqui dentro é escrito, ó Mãe Feliz dia das mães Carla Claro que não foi o Arthur Que escreveu Mas os desenhos Os rabiscos foi Tem mais coisa? Não Acho que só na primeira Só na primeira A gente tem coisa escrita Ó Só na primeira Ó É aqui a mãozinha dele Mãozinha não, né Mãozona Gente, a mãozinha foi muito grande Tá bom, gente Eu fico feliz Vou guardar isso aqui Porque daqui uns anos Vai ser recordação, né Recordação pra ele E esse, meus amores É o meu look, ó Aqui pra trás Pra vocês conseguirem ver tudo O vestido Eu só vou usar isso aqui Porque ele é assim, ó E aqui minha blusa de frio Ui, cuidado Vem aqui Aparecer Minhas razões Da minha vida Uau, aqui apareceu Aqui Agora Vamos para a igreja Gente, porque já está bem na hora De sair A gente já vai Ai, tô Ai, ai, ai Ai, ó Gente, já cheguei na igreja Cheguei já tem um tempo Mas eu estava esperando Essa pessoa aqui, ó Cadê você? Checa Do serviço Porque hoje foi Hoje estava fazendo a prova Hoje estava na prova Ai, gente Hoje passei na prova Foi O carro dele parou na metade do caminho E aquela coisa E era pra ele ter chegado Oito horas do serviço Chegou dez e meia É Ficou parando Imposto em imposto Pra poder ver se o carro parava de Não, bora Que ele sabe ter um problema No sábado, né É No sábado sabe ter um problema Vindo pra cá É pra você ficar sete e vinte Você queira oito horas Sete e vinte Mas eu sou um problema E acho que Oi, Deus Colocou o caminho No caminho pra mim Pelo que eu parei lá E eu vi lá Como só foi maçã Eu falei Vai explodir Vai queimar Sei lá que aconteceu Mas É Aí Até o Pra tá uma ceitinha Eu já cortei Atraso Sabe Aquele Sabe aquele Cinco minutinhos Ah, eu achei Cinco minutinhos Cinco minutinhos Mentira Coloquei lá Se você colocar Cinco minutinhos Eu não coloquei Foi nada Tomei um susto Assim Abri o olho Quando abri o olho Era seis e quinze Atrasado Seis e quinze É a hora que eu pego O ônibus lá No terminal Pera ainda O meu dia Conto o ônibus Vai Servir Seis e quinze E levanto Cinco e vinte Enfim, né Gente O carro quebrou Na volta Quebrou assim O negócio lá Do motor Que é Motor não, né Fidoinha Sei lá Aquecendo demais O motor Alguma coisa assim Sei lá Alguma coisa assim, né Enfim Aí eu tava esperando Essa pessoa chegar Porque eu achei Que ele ia me dar presente Na gente Dia das mães Ele me deu Ele me deu Eu falei Eu tô com vontade De comer sorvete Aí ele comprou sorvete Pra mim Olha só Ele foi meu presente Esse dia Eu ia comprar A maquiagem Mas ó Traz as o negócio O carro E eu acabei Me lascando Eu comprei A maquiagem Mas o carro Me lascou E outra A gente precisa Tocar Cuidado É bom Mas é complicado Nem tudo está louca Onde fica cheio É cruel É isso, mole Você quer falar alguma coisa, amor? Eu? Não Não, vamos pensar Não, eu vi um vídeo Aí Ela postou lá Que um Como que é? Vitoruco, né? É uma Uma seguidora mulher Eu acho É uma seguidora mulher Aí fala assim Ah, acho que o cego Ele te maltrata Não, a gente não maltrata Ele te trata Ele te trata Ele não te trata Ele não te trata Ele não te ama É Tá vendo? A música Que negou não Cada um tem Um apelido Somos neconas Nequinhas Então cada um Sabe Como que Sama Eu sou Assim Não gosto Neconas Não gosto Nequinhas Tá tranquilo A gente ama Um ou outro Sim Mas aí Qual eu falo Cata homem Cata homem Sabe como Tratar Tratar A sua mulher Sua esposa Sua namorada Sua ficante Né? E não sou Assim Parece Mas eu sou Pravo Mas Eu deveria Ficar tudo No canto Ficar tranquilo Ou Quando eu sei Que estresado Do serviço A gente tem que Abrir Tem uma coisa Serviço Serviço Caça É caça Então Que ficou Serviço Pravo Mas Tudo lá No serviço Não trago nada Pra ter de casa Nada Até a vez Que acontece Muita coisa Lá Eu não falo Nada Só comento Hoje Aconteceu Isso 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 Fiquei Bravo Lá Fui Negócio Tanado Mas Se você Descontar Nem lá Não desconta Ninguém O que fica Por lá Fica Por lá O que Acontece Aqui em casa Aqui em casa Aí tá Diviço Assim Saia Tudo direto Assim Saia Todas Semana Acorda Anotar Não é porque Por causa dos meninos Não Não é por causa dos meninos Não É porque Ai A estivita tá vindo Enquanto minha coisa Quebra um O carro já quebrou Aí arruma Tipo Quebra outra coisa E aí Vai Hino Ela Fica Ruma Tem Que Para Remédio Tem Que Cobrar Isso Então Assim Tipo Entre aspas Tem Sabe Curtir E Para Coisa Mais Necessária Entendeu Então Quanto as Coisas Necessárias Se tiver Tudo Ok A gente Volta A Rotina De Ficar Saindo Pode Vem Quanto A Gente Sai Né Então Quanto A Gente Não Sai A Gente Faz Alguma Coisa Aqui Em casa Vamos Comer Isso Vamos Com Pastel Com Out Toque Vamos Comer A Pizza Então A Gente Sempre Tá Inventando Alguma Coisa Para Não Ficar Naquela Rotina Opa Não Pode Sair O Cheiro Tá Curto Então Vamos É Todo Sair Sair Tum 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 Mas Assim A Gente Fala A Rotina Outra Assim A Tum 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 As Coisas Mas Agora É Complicado Mas É Assim Mesmo Mas Eu sou Tricauce Eu sou Álva E Lá Pode Se Estrela Que Estrela Que Fala As Pessoas Químico Trouxe Para De Aparecido Enfim Meus Amores É Isso Eu Estou Louco Para ir Lá Para o Negócio Nato Club Estou Louco Para ir Para lá Estou Cantando As Aulas Minuto Tchau Beijos